Você é daqueles ou daquelas que gostam de tomar banho fervendo ou dos que gostam de tomar banho gelado? Eu sou o Moubeck e estamos aqui para falar do que se chama o banho de polaridades. Para você que não viu ainda o vídeo da Lanty que fala sobre banho com intenção, clica no card. Se passamos um dia trabalhando e está um pouco frio o clima e a gente chega com um pouco de frio em casa, nada melhor do que um banho quente antes de dormir para relaxar o corpo e dar uma esquentadinha para ter uma boa noite de sono. Agora, de manhã, num dia quente, se tomar um banho muito quente, sai bem molenga para trabalhar, correto? Então, quando utilizar um certo tipo de banho e quando utilizar outro? Nós acreditamos dentro do xamanismo que sempre é bom fechar o banho com uma ducha fria. Então, se você vai se trabalhar e está um dia muito frio e você vai esfriar muito o teu corpo, não é bom ficar com o corpo frio, menos ainda com os rins frios. Tem uma quantidade de calor que devemos ter sempre no corpo porque é saudável. Um dos motivos de utilizar o banho frio é justo para despertar esse calor quando se consegue, quando se sabe como fazer. A maneira é a seguinte, se um dia você vai, mesmo sendo um dia frio, você vai tomar um banho de cachoeira, que para isso você precisa caminhar 15, 20, meia hora, uma hora, vai tomar um banho no frio e volta caminhando, existiu um movimento, esquentou o corpo. Agora, se já está com frio, toma um banho frio e não vai fazer muito movimento e vai esfriar o corpo e vai ficar tremendo de frio, não é são. O banho frio, ele é saudável quando ele nos ajuda a despertar o calor interno. Então, para isso, de manhã, tomar um banho na temperatura que seja mais agradável para ti, mas sim, como vai ser em trabalhar, vai ser para o movimento, é bom fechar o banho com uma ducha fria. Por quê? Porque o quente tende a abrir os poros. Então, se a gente sai com os polos abertos, com a aura aberta, muito aberto, podemos colher, podemos receber qualquer tipo de interferência. Se o corpo está mais fechado, energeticamente, internamente, fisicamente, mais difícil que entre alguma intoxicação. E, se tem oportunidade, qualquer oportunidade de banhos naturais, é bom. Seja água termais, tem ótimas propriedades, seja água de rio de cachoeira também. Mas, para casa, essa é a nossa recomendação. De manhã, o banho quente, fecha com a fria e, de noite, banho quente para uma linda noite de soma. Qual o banho que te dá mais energia? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sabendo sempre utilizar a temperatura. Qual o banho que você vai começar a praticar a partir de hoje? Qual você cautiva? Não, 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 não. Ficou bom, se não. Se fechando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.